Fala, gurizada, beleza? Eu sou Eduardo Andriotti, arroba Edu Andriotti, esse aqui é o corte do Redação Pachola, o Redação que tu sabe, vai ao ar de segunda a sexta, do meio-dia, às duas da tarde, então confere aí o corte e não te esquece de deixar teu like e te inscrever no nosso canal. E, olha, a gente não sabia porque não se tinha essa informação anteriormente, mas com certeza foi um casamento, né? O anúncio da renovação do Breno no site e, claro, a posterior coletiva de imprensa do goleiro tricolor titular da posição, o Breno. Grande notícia essa da renovação do Breno, né, do Andriotti, tu que participaste da coletiva agora, há poucos minutos. Grande notícia essa da renovação e como fala bem o guri, né? Ah, um homem bonito que fala bem, meu goleiro, né, cara, meu goleiro, meu goleiro é demais, cara. Cara, muito feliz, né, cara, ainda que eu ache que o Breno esteja ganhando a sua oportunidade tardiamente, né, cara? Eu acho que lá quando saiu o Marcelo Grói, que tu olhou pro teu banco e tu tinha o Paulo Vítor e que o teu preparador de goleiros pede o Júlio César, né, então tu tem Paulo Vítor, né, como primeira opção pra substituir o Marcelo Grói. E tu vai no mercado pra buscar o Júlio César, bom, peraí, deixa eu olhar pra minha base aqui e ver o que eu tenho. O Breno já podia estar, né, e nota-se que ele começou e não sentiu e tal, e foi, então ele poderia ter feito. As coisas, geralmente, como dizem, né, acontecem no momento certo, né, e enfim, cara, a gente ficou dois anos atrás de goleiro, o goleiro tava aí, agora firma-se a coisa, nós temos um goleiro, um goleiro para tiro longo, né, cara, goleiro é cargo de confiança, então, cara, pra ser goleiro do Grêmio e ir bem é emprego pra 10 anos, César, sabe? Ele tem 5 anos de contrato e ele pode renovar por mais 5, é cargo, é emprego pra 10 anos, então tá, 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 o garante botou o burrinho na sombra, ó, escolhendo, né, 5 aninhos no contrato, bacana, tá bom, hoje vai comprar um vinhozinho mais caro lá no esquilo, vai lá no esquilo, vai pegar daqueles mais altos, sabe, aquele que tu nunca pegou, hoje vai, 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 vai tomar uma vinhota com a primeira dama hoje, vai tomar, vai tomar. Tá, vai merecido, merecido. Ô, professor, vem comigo, vem comigo nessa aqui, olha pra mim, professor, vai no microfone e canta comigo. Ô, o Duduru voltou. Eu ia dizer isso, cara, eu ia dizer exatamente isso. Pra quem acompanhou a redação ontem e tá acompanhando hoje, o homem tá muito mais feliz.